O INSS tem mudanças, vai ter pagamentos antes do Natal. Será que você vai receber esses pagamentos também? O 14º salário teve alterações também, teve declaração polêmica, porém agora já mudou tudo mais uma vez. E eu quero contar todas as novidades para você, que pagamentos são esses? Quem são as pessoas que têm direito? Quais são as regras desse pagamento antes do Natal? Para salvar aí, talvez, o seu Natal, vai valer a pena você acompanhar esse vídeo, vai ter todas as novidades que estão acontecendo nesse momento sobre o INSS, sobre os benefícios da Previdência Social, para você que é aposentado, pensionista, você que recebe auxílio do INSS também, ou tem pessoas na família que recebem, com certeza esse é o vídeo certo para você assistir, com certeza o canal indicado para você. Um canal que muito além de trazer todas as informações, deixar você sabendo de todas as últimas novidades, com notícias oficiais diretas do Congresso Nacional, aqui eu, João Adolfo de Souza, especialista em finanças, digo para você fazer parte dessa grande família, que é a família da João Financeira TV, que sempre gosta de ganhar mais dinheiro através das informações, com certeza com a educação financeira que você vai receber aqui no canal, vai valer a pena você estar junto conosco. Então aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações e acompanha esse vídeo que vem novidades boas para você. Então já chega chegando, já vai apertando o botão do like, que eu vou trazer essas novidades para vocês. E a primeira trata-se de uma atenção que você aí precisa ficar sabendo para você não deixar de receber o seu benefício aí, a sua aposentadoria, a sua pensão, e vale a pena, né? Porque já pensou você chegar no seu banco no dia de receber a sua aposentadoria e não talar o dinheiro? Com certeza você não vai querer que isso aconteça com você, nem com a sua família, por isso que é importante você prestar atenção nas notícias, que essa primeira trata-se da prova de vida do INSS, que vai voltar a ser obrigatória agora a partir de janeiro. E após meses de inconsistência que gerou na suspensão do procedimento da prova de vida, vai voltar a ser obrigatório em janeiro de 2022. Portanto, os segurados que não mantiveram a situação cadastral regular de acordo com o calendário estabelecido pelo INSS, terão seu benefício suspenso a partir de janeiro. Essa informação você vai encontrar onde? Lá no blog da João Financeira também. Qual o tipo aí da sua aposentadoria, você pode deixar o comentário, quando você passou a receber o final do seu benefício, e aí você vai encontrar essas informações, clica lá em blog da João Financeira, pesquisa no Google, blog da João Financeira, você vai encontrar o calendário completo aí da prova de vida, para você avisar os seus familiares para não ter problemas a partir de janeiro de 2022. Ok? E essa é só a primeira notícia, eu vou falar aqui sobre os pagamentos antes do Natal também, mas eu gosto de conhecer você que está assistindo os nossos vídeos também. Deixa aqui no comentário qual a sua cidade, qual a sua região, você sempre vê os nossos vídeos, eu vou ficar muito feliz de acompanhar sempre o seu comentário aqui. E essa próxima novidade aqui, essa notícia que eu trago aqui para vocês, é sobre muitas pessoas beneficiárias do INSS que têm direito a aumentar 25% a sua aposentadoria e não sabem, gente. Olha que importante que eu vou falar aqui. Você que conhece aí pessoas que recebem o tipo de aposentadoria que eu vou falar agora, na seguinte questão, pode ter essa condição de aumentar 25% da sua aposentadoria. Esse abono extra aí é concedido mesmo para aqueles que recebem o valor máximo do INSS. Então podem receber além do teto. Então hoje o valor máximo é 6.433 e 25% a mais vai dar um valor muito significativo. Então vale a pena você acompanhar. Aposentados do INSS têm esse direito de adicionar 25% no valor do seu benefício em caso de limitação ao realizar as suas atividades diárias. Você que tem dificuldades aí está acamado e recebe a aposentadoria por invalidez. Quem recebe esse tipo de aposentadoria pode solicitar o adicionado 25% com um processo muito simples, prático e rápido. Através do blog da Geofinanceira tem um texto completo lá para você fazer a solicitação pelo INSS e conseguir aumentar esse benefício, mas ele hoje está sendo concedido para as aposentadorias por invalidez. E aí quem sabe você conheça pessoas que têm esse tipo de benefício e pode compartilhar esse conteúdo para ajudar essas pessoas também. Então é claro que eu vou falar sobre pagamentos liberados aqui antes do Natal também, porém tem também pessoas que têm benefícios que vão ser cancelados, minha gente. Isso aí é muito triste, mas eu tenho que trazer todos os tipos de notícia aqui no canal. 65 mil pessoas que têm o benefício que eu já vou falar agora na sequência vai ser suspenso e o INSS afirma que mantém o agendamento para a perícia. O INSS convocou mais de 170 mil segurados para revisão do auxílio, incapacidade temporária. Então quem recebe auxílio aí deve prestar atenção nos dias de fazer a perícia porque 65 mil não é pouca gente, são muitas pessoas que vão ter aí o benefício cortado. Qual o tipo da sua aposentadoria? Coloca aqui para nós o comentário. Se você está com alguma dúvida, é importante que você deixe aqui com a interrogação que a gente vai ajudar você nas respostas. Eu tenho mais novidades para trazer na live de hoje aqui. O teto do INSS agora vai subir também, assim como as aposentadorias do INSS. O teto, ou seja, a aposentadoria máxima, vai passar de 7 mil reais. Vai ir para 7 mil e 77 reais em 2022. E é claro que as aposentadorias, os trabalhadores vão ser impactados com isso porque quando aumenta o valor do salário mínimo, não afeta só a aposentada e o pensionista que vai passar de 1.100 reais para a última estimativa da inflação que é de 10% vai ir para 1.210 reais. Qual a sua opinião sobre esse salário mínimo em 1.210? Já é suficiente para você? E é importante eu salientar também, eu já vou chegar aqui nos pagamentos liberados antes do Natal, que eu vou fazer uma live aqui que vai ser importante você estar inscrito aqui, que é de educação financeira, as pessoas que têm problema no cartão de crédito, quem tem muito empréstimo consignado, gente. Coloca aqui no comentário quem está apertado, quem tem muito empréstimo consignado, vai valer a pena você estar inscrito, gente. Confere aí se você já se inscreveu, ativou o sininho, porque eu vou fazer uma live aqui de educação financeira e seguidamente eu vou fazer e vocês vão ver que vale a pena estar no canal, gente, com humildemente falando. Eu trabalho há 18 anos com empréstimo consignado, então eu sei tudo sobre isso, eu sei como ajudar você e é claro que os bancos não vão ficar feliz com isso, mas eu vou ficar feliz é se você melhorar a sua condição financeira, esse é o ideal desse canal. Se você gostou do ideal desse canal, vai apertando o botão do like, eu vou ficar muito feliz se você deixar o like nesse vídeo, é importante para o meu trabalho também. E sobre os pagamentos liberados, o INSS também tem uma liberação de um novo benefício de R$1.100 nessa semana para os segurados. Confira o dia exato em que você receberá o novo benefício pago pelo INSS referente à folha de pagamento de dezembro. Exatamente isso, já o INSS tem pagamento de R$1.100 já a partir do dia 23 de dezembro, ou seja, antes do Natal já tem o primeiro pagamento que eu vou falar. Para quem recebe o final 1, vai ter pagamento do salário mínimo no dia 23 de dezembro, então você pode conferir o calendário completo de pagamento lá no blog da João Financeira. E gente, se você não acessou lá no blog da João Financeira, você está perdendo dinheiro por dois motivos. Um é porque você não está atento às informações, e o dois é que lá no blog da João Financeira tem um cadastro para você fazer lá, e nesse cadastro você vai participar das lives premiadas. Sempre que você vê o selinho na nossa capa, a live premiada, é porque vai ter sorteio, e eu vou fazer um sorteio aqui de R$1.100 para você que assiste as nossas lives. Então, você que quer melhorar o seu Natal, antes do Natal eu vou sortear, ainda vai ser surpresa. Eu vou avisar você o dia que vai ter esse sorteio, você vai fazer o cadastro lá no blog, e eu vou deixar o link para você fazer esse cadastro aí aposentado, pensionista, as pessoas da sua família, para todo mundo ter chance de ganhar. E mais um pagamento liberado antes do Natal aí, é sobre o Auxílio Brasil, que terá a semana 5 pagamentos de R$400,00 antes do Natal. Então, você pode conferir o calendário completo também do Auxílio Brasil, aonde? Lá no blog da João Financeira, tem um calendário completíssimo de todos os pagamentos do Auxílio Brasil, e como você faz para receber também o Auxílio Brasil, vai estar lá os pagamentos, e eu vou ajudar vocês com todas essas informações também. E o calendário completo que vai aparecer na tela aí, afinal, antes do Natal, é o que a gente tem de pagamento aí no dia 24, 23 de dezembro, e depois é só depois do Natal no dia 27. O presidente Jair Messias Bolsonaro deu uma declaração aí sobre o 14º salário, sobre recursos da onde ele ia tirar o dinheiro, então já sabe que o 14º está sendo complicado, ou seja, as chances são quase remotas para esse final de ano, praticamente remotas, mas não tem como não lutar para o ano que vem, também no 14º salário, porque pode acontecer também, nesse ano, medida provisória, existe a possibilidade, mesmo que pequena existe, vamos ver o que o presidente aí vai falar nos próximos dias, a pressão está muito grande pelo lado dele, dos aposentados e pensionistas, e no ano que vem, a gente tem oportunidades, pois o relatório fala no pagamento em março. Qual a sua preferência? Você tem urgência para dezembro? Como está a sua condição? Ou você pode esperar tranquilamente para março? Coloca aqui o seu comentário, eu vou estar aqui às 18 horas e 30 minutos, mais uma vez, trazendo informações preciosas para você que é aposentado e pensionista. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, se está com alguma dúvida, eu vou ficar feliz em ajudar você, que Deus abençoe você e a sua família também. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho